No dia 25 de setembro, o prefeito municipal de Itamaraju, Manoel Pedro Soares, aprovou o projeto de lei de número 13 de 2012 da Câmara Municipal dos Vereadores. Dos 10 vereadores, 6 estavam presentes na sessão, sendo que 5 votaram a favor. O projeto de lei dispõe do aumento salarial dos vereadores, que antes era R$ 4.900 e passa a ser a R$ 8.016 para vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2013. Essa medida não foi bem vista para a maioria da população. Só o salário dele que aumenta, o do funcionário não aumenta, é só o salário mínimo mesmo. Agora, para eles lá, qualquer hora que tiver o aumento, eles assinam, os grandões assinam. E o do pobre coitado é um salário mínimo seco. Eu acho que não dividia a metade demais, não. Ele podia ganhar um dinheirinho razoável, que desse para ele se manter com a família dele. Mas não cita esse tantão para poder enricar do dia para a noite, comprar fazenda, comprar carro novo, importado e pronto. Você sair num valor que já se encontrava para R$ 8.000, eles quase dobraram o salário deles. Eu acharia que deveria ter ficado um pouco abaixo dessa meta. O teto máximo do valor do salário de um representante do poder legislativo é estipulado no município em 40% do que ganha um deputado estadual. Existem vereadores que vale a pena receber o que recebe. Existem vereadores que não vale a pena receber o que recebe. Isso é na vida pública como na vida privada. Se você tem um funcionário que ele vale o que você paga a ele, você paga e até bonifica ele. Na vida pública nós temos uma legislação que regulamenta. Aqui na Câmara o salário que foi aprovado é um salário que corresponde a 40% do salário do deputado. Então eu acho que, eu penso o seguinte, cada um vale aquilo que merece. Já em Teixeira de Freitas, o projeto de lei que prevê o aumento salarial dos vereadores de mais de R$ 6.000 para R$ 10.000, está sendo tramitado na Câmara Municipal. É possível que este projeto seja votado dentro de 15 dias pelos 11 representantes do poder legislativo. Por serem representantes do povo, eles deveriam ter pelo menos o mínimo de consideração por aqueles que ganham um salário mínimo, ou aqueles que nem um salário mínimo ganham. Aqueles que vivem unicamente no Bolsa Família. Então esse salário acredito que seja exorbitante. E a cidade, o município de Teixeira de Freitas, não tem recurso compatível para esses super salários. Na minha opinião eu acho altíssimo esse salário, não tem condições. É dinheiro para investir em outras obras, que nem era da cidade mesmo. Eu não concordo não. O vereador Edinaldo Rezende foi o único reeleito para a próxima administração da Câmara Municipal. Para ele a medida é justa, visto que a responsabilidade de sua função é grande, já que ele é o mediador entre o povo e o poder executivo, na formulação de leis e na fiscalização das ações do prefeito, sem contar que os custos de sua atuação são elevados. Porque a gente constrói as leis, a gente tem a responsabilidade de legislar, de fiscalizar, a gente tem a responsabilidade de estar sugerindo também ao executivo municipal demandas. Por exemplo, no meu caso a gente vai estar tendo um gabinete itinerante, a gente não tem suporte da Casa Legislativa, isso é o mandato que tem que executar. Então cada mandato também tem o seu perfil, tem a sua forma de execução. Então no nosso caso, este recurso, deixando mais bem claro, não é um recurso para o salário vereador, é um recurso para as despesas também do gabinete.